Bem pessoal, então continuando aí o nosso experimento, o item 3, a gente vai fixar agora após a limpeza do nosso fio, a gente vai agora identificar o elemento presente na chama. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, cloreto de sódio, então a gente vai pôr um pouquinho de cloreto de sódio aqui vai mergulhar a nossa solução, aliás o fio na solução, vai passar no material perceba que eu mergulhei no ácido para poder pegar um pouco do material, agora está sobre a superfície metálica e agora eu vou levar esse material à chama. Perceba que conforme eu põe na chama, a chama já passa a ter uma coloração amarela. Essa chama amarela ou laranja é a identificação do íon sódio presente na minha análise. E essa análise ocorre da seguinte maneira, o sódio, como ele é um elemento químico da primeira coluna da tabela periódica, ele tem na sua estrutura um elétron de valência. Esse elétron, ao saltar de um nível para o outro, ao voltar desse nível, através da presença da energia calorífica da chama, ele libera a energia na forma de energia luminosa, que é a energia que a gente está observando da cor amarela. Esses elementos, você poderia identificar outros elementos da mesma maneira, através do teste de chama. Por exemplo, o cálcio, o estroncio, o bário. O bário, se você colocasse na chama uma pequena amostra com elementos bários, você veria na chama uma coloração verde ou esverdeada. Essa cor é característica dos elementos bários e é identificada através dos níveis de energias. Quando você excita o elétron que está no nível fundamental, através da chama, ele vai para o nível excitado. Ao voltar para o nível fundamental, ele acaba liberando energia na forma de energia luminosa, com comprimento de onda específico, no caso aqui do bário, seria o verde. E no caso do sódio, essa volta com a liberação de energia é com comprimento de onda próximo ao amarelo.